E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do nosso jogo aqui durante a quarentena Só que aconteceu um pequeno acidente, a bolinha caiu pra fora, então eu vou só mostrar essa parte que ficou engraçada E em seguida eu vou deixar o jogo, já vão deixando muitos likes se vocês gostaram desse tipo de vídeo Nossa, eita! Ele tá lá no mato? Tá aqui embaixo Será que eu ia achar? É que eu não tenho muito Se o meu celular não cair, tá bom Se ela não saiu rolando pra reprevo E já sei, achou? Achou? Você tá chegando bem? Cuidado, hein? Tá doido seu pai? Cuidado que tem água aí Não, fala pra baixo ainda Não, aí a perna vai partir da você também Jovem o gazinho pra não cair pra cá Ufa! Não acredito Não, 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 não joga não, leva na mão Ah, brincadeira Caramba E leva na mão Por que foi jogar? Palhaço Ah, tá ali pra baixo Agora já era Ah, bicho, viu? É, só que ele tá brincando Ele tá gostando de brincar no mato Aí ele fez isso Bota no nada No mato Isso, bicho Vai pra baixo aí Tá lá pra baixo Cuidado Cuidado Ai, tá por aí Não joga, pelo amor de Deus Ai Quase foi na minha cara Não dava nem pra me proteger Que eu tava segurando o tripé Batei umas quatro Vai, tá? É que ela pinga muito Olha, ficou magia Quanta coisa, hein? Vixe Quatro a quatro? Nossa, tô com a impressão que esse lado tá bem morto Que que ele Mas tá Tá errado Quer ir pra cá? Não, mas tem que tá certo Não, tá igual Não tá? Vamos ver pra você ver Quer ver? Tá não Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É ilusão de ótica É ilusão de ótica Vai, vamos Ok Essa coisa vai fazer mais um vídeo Vai, 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 vai É Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai... oi caramba eu não consigo nada estou pensando que é oi eu estou vendo ai eu cansei ele acabou o jogo oi Zé oi oi estou sem óculos mas está vivo oi tem de irubu ai droga visão oi oi tem essa de fora foi fora foi direto fora 2x2 2x2 3x2 3x2 3x3 não vale não 3x3 3x3 ou 3x2 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 por quê É, tava 3x2 pra você Aí você fez esse negócio aí Já tava 3x2 pra você aí Tava 2x2 Eu tô contando Ah, 3x2 tá 3x3 4x2 agora Espertão, você já ainda Ui, tacando a parede Oxê Acabou É porque eu fico no mato, meu Agora eu serei a campeã De casa Tem que tirar ele, né É, eu pedi pros dois Opa 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 1x1 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 2x1 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 1x1 2x1 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 3x1 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 Viu, não dá Viu, não dá? Ué Para Eu tô conseguindo Ganhou, né? Bota um Acabou Dá pra você ganhar ainda Dá pra você virar Ó Me perdi Fica Ele jogou muito alto Eu não consegui acertar Não, eu vou saber Agora É outro ainda, né? Não Seu pai agora Já pegou Mas eu dei dele Calma Ah, ele tem que ganhar de mim? Ah, tem que dar uma unidade Se ele perder O que aconteceu? Três ganhou uma Ó, seu pai ganhou de mim E você ganhou dele Eu ganho de você E aí? Agora ele tem Ó, vai ficar certo Para quem é o melhor Ele tem que ganhar de mim É E eu ganho de você Aí Ah, tem que Aí acaba Aí acaba Aí eu conheci a próxima Ah, eu tô nem a próxima Mas se você não ganhar Você tá fora, hein? Nossa, é É Mas ele vem próximo Oi, ia querendo Ó, ele joga assim Tá vendo? Sacanagem Mano, isso, hein? Diz que é baixinho, né? Olha o que ele faz Aí ele continua assim Já errou Já errou Quem errou? Meu pai Bateu em cima da risca Dois a zero? Dois a zero, hein? Tá louco Olha Não, foi fora Deixa, foi fora Três a um Bora Três a um Muito forte Três a um Três a um Quatro a um Se ele ganhar Ele ganhou tudo, né? Foi mal Foi mal? Ah, não De novo, não Já foi? Já era Lá do outro lado De novo Sim Putz Nossa Já era Tá É, o Davi ganhou Gente, a bolinha morreu Mas o Davi foi o campeão da casa hoje Diga aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Beijinhos E até o próximo vídeo Pelo amor de Deus Não derruba meu celular O chinelo ficou lá Ah, entendi Nem que tava zoando Chinelo Tá gravando? Não Não derruba Olha só Deixa eu parar o chinelo Bem no buraco Nossa, se essa árvore quebra Já parou o chinelo Até estourou já Tá muito gordo Mas a gente tá comentando ainda Nossa Ó, pai, tem o chinelo pra emprestar Ai, consegui O chinelo estourou mesmo Estourou o chinelo? Aham Depois da quadra Depois da quadra O jogo de tênis Agora um balanço 62 horas Eu quero ver como o Davi vai descer dali Pulando, ué Ai, que medo de machucar o pé É Ele é mais de boa, né? Calma Ah, de machucar o pé É Quebrou ou soltou só o negócio aí? Quebrou Quebrou Acho que tem que ter lá em cima Ai, meu Deus do céu Deu o que? Aham Ai Ui, vai raspar as costas Ah, tinha muito fim do Jack Chan Tá bem? Bora, mais uma Tchau 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 Tchau